E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vou fazer pra vocês mais um vídeo lá em Okinawa, né? Eu ainda vou postar mais um vídeo além desse, mas esse vídeo ele é muito especial e eu quero assim que ele fique guardado no meu canal e na minha vida pra vida inteira embora eu quero voltar lá pra justamente fazer o mergulho, né? Esse mergulho que nós fizemos ele chama Snokyo Snokyo ele não é um mergulho profundo Eu não pude fazer por causa do Lucas, né? Que não tinha com quem deixar ele e por ele ser autista o instrutor não recomendou mas a próxima vez que eu for lá eu quero fazer, nem que seja só eu, gente porque eu amei, tá? Essa escola que eu fiz o mergulho em alto mar é uma escola de brasileiro, mas que atende outros idiomas também O instrutor que me atendeu foi o Pedro Esse mergulho em Okinawa, você pode também estar procurando no Facebook, tá? Mergulho em Okinawa O nome da escola chama Aloá Eu vou deixar na descrição pra vocês o telefone e também a página da fanpage Se caso algum brasileiro que mora aqui no Japão querer ir lá, gente Pode ir que eu super indico Eu gostei muito do atendimento deles Super profissional Assim, a estrutura é muito boa, sabe? Eu gostei bastante Foi um dos melhores passeios que eu e minha família já fizemos aqui no Japão Foi esse passeio do mergulho Eu super aprovei, maravilhoso Quero ir de novo, super indico, tá? E o vídeo de hoje é esse Por mais que seja um pouco grande Mas eu tentei cortar o máximo que eu pude Algumas imagens foram feitas pelo Pedro Que foi o nosso instrutor Que foi ele que me cedeu as imagens Porque tava no nosso pacote, né? Quando você faz o pacote pra ir fazer o mergulho Você ganha algumas fotos E também algumas imagens E essas imagens que ele me cedeu Foi imagem feita no dia que eu tava lá Nesse passeio Então toda vez que você for lá Você vai ter uma imagem Você vai ter fotos Que é uma coisa maravilhosa Que eu quero compartilhar com todos vocês Tá bom? Fique com o vídeo e vamos lá Estamos se preparando pra fazer o mergulho Já me vesti aqui com a roupa Tem aqui as coisas Ó, do barco Aqui tem um monte de gente se arrumando Tem ali também, tem mais gente Aqui tá o Lucas Tem lá em cima, ó O nosso instrutor, ele chama Pedro E ele é brasileiro Última atividade Se vocês quiserem se trocar Tome a doxa Tirem a roupa do lado do zaguez E aí? É aí, isso aí Isso aqui Tirem a roupa do lado do Zaguez Tirem a roupa do lado do Zaguez Se inscreva no canal 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 Gente, que lugar lindo Estou encantada aqui Com o fundo da água Olha só isso Olha lá, eles estão Ancorando o barco É muito fundo, gente É, olha que lindo Nossa, vale a pena, hein amor Tem uma revista aqui, uma só Que coisa Eles estão passando protetor Você quer passar já? É, vou passar, né? Vamos pra lá então, pra gente ir se arrumando? Leva o Lucas Vai por aí mesmo Tá Vou me arrumar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, já tem gente Olha, já tem gente põe Já, é É isso Ih, Lucas, tá boidinho Fala, filho, isso é massa Massa gordural O gordinho Vai te chamar Vai te chamar pra trabalhar Yo, eu vou me arrumar É onde manda a gente ir a casa? Não é? Não. Como assim? Vamos lá. Eu queria um sapatinho. Pateia. Fala pra ele colocar o meu em você. Não, não. Eu vou usar essa. Fala pra ele. Um, dois, três, e... Olha o pai aí, ó. Fala pra ele. Vem, pula. Eu sei pular. Pula, Lucas. Vamos lá. Um, dois, três, e... Vem, pega a boia. A água tá mais fria, tá? Olha que caralho. Eu tô sentindo assim. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.